Blanca Não se dá Você sabe Estão Sem prazer Rela Eu pico Se Deus Eu moro Não há Meu dinheiro mas agora que você não está propriamente você tem um outro no nome da tua vida o TMJ é você pode quebra-cabra esse café eu falho de você o segundo o livro eu cortei mas ela me diz ela só me dá a rio tá aqui pra mim tá aqui pra mim tá ali pra mim tá aqui 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 pra mim eu não sei que eu não sei eu não sei você tem a me que eu não sei se tem Sim. Eu não tô teco, a sua morrida no &o naaka, é tshu rap Não tira que eu teco na homenagem, é tshu rap Não só o foda, não é tshu rap É se diz o foda no eto tshu rap Não tira que eu teco, a sua morrida no &o naaka, é tshu rap CMG faz vivo mesmo, rap batalha Jumas jovens pela mazer, feita rap batalha Se baguen, trope de diabos, eu rap batalha Lê o gane não ganha o King e o que rap batalha Esse CMG acturio, por que você é vida da acturio? Nós somos machine a turei Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau